E a verdade sempre vence, mesmo que a mentira possa te enganar E ainda também te convence Eu sempre priorizei musicalidade Sim E tinha autoestima também, tá ligado, mano? A Sonaise trouxe autoestima favelada E o Emicida também trouxe, tá ligado? Tipo assim, você olhava e falava Carai, mano, ninguém tem autoestima alta pra porra, cara Que foda, mano, o bagulho Então, tipo, ele ressurgiu esse bagulho no rap, né? No favelado também da autoestima, né, mano? A gente vive em um país que o sistema mira na nossa autoestima 24 horas Porra, viado Você acorda com a autoestima lá no chão Termina o dia, você tá, tipo, mano O neguinho com autoestima sempre vai ser diferenciado Sempre, sempre, sempre Sempre vai ser diferenciado Mas tem que tomar cuidado também Porque é o primeiro alvo O primeiro alvo, claro que O primeiro alvo O Simonal tá aí pra nos mostrar isso Tá ligado? O Simonal foi o primeiro cancelado, tio Sim Não voltou? Voltou? Não voltou mais A Elis sofreu um cancelamento similar ao do Simonal Ela voltou O Simonal não voltou Não voltou Ó o peso, dois pesos O mesmo peso, duas medidas Duas medidas Gosto dos dois, viu, mano? Eu sou fã da Elis Regina também Tô falando socialmente do bagulho Da situação Claro, claro Claro, claro, tá ligado? Sim Lembro que veio o Emicida Daqui a pouco Passou um período Emicida Projota Hachid Esses cara Conseguiu fazer pra mim O Criolo O Criolo É que o Criolo é da velha Vale ressaltar isso Criolo é velha escola, viu, mano? Criolo tava no corre há mais de 20 anos Aquele CD era o último dele Era o último, né? Era o dia de despedida dele, mano E ele conta uma história Louca desse disco, né? O Criolo O Criolo O Criolo é merecedor, mano Porque ele tava muitos anos na batalha, mano Muitos anos Ele insistiu mesmo O bagulho Tá ligado? Isso é muito foda, né, mano? Acho que tem Uma história muito inspiradora, né, mano? A história do Criolo Sim, a história do Criolo Eu acho muito inspiradora A história do Criolo, mano Criolo é foda Sou fã do Criolo Só pra ressaltar, hein? Criolo é monstro Criolo é monstro, mano Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal Se não for inscrito Sei que não me segue no Instagram Segue lá MS.Oficial com dois O Se você quer divulgar o seu trabalho O seu som Sua marca É só me chamar lá Se vemos no próximo vídeo Adeu!